Música E aí, Iori! Oh, 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 vocês vêm mais pra frente! Vêm mais pra frente! Vem mais pra frente! É, onde que eu fui? Oxe, você fica aqui, ó! Tá à vontade? E aí, Iori! Juta mais aí, rapaziada! O Anjo Gordão da Dei Produções tá ajudando nós! Barulho padrão aí! Salvor é estudante! Juta mais, juta mais! Chega, vem pra cá! Vem pra lá, vem pra cá, vem pra lá! Não, vai bate e volta! Vai que você tá eliminado, criatura! Sabe o que eu ia falar? Cadê a caixinha? Tenta segura! Tenta segura! Tenta segura! Tenta segura! Sem parar o beat em firmeza, a gente vai cortar e o outro já mete mais! Lembrando que a Niki está com alquim gel geral com a mão pra cima, hein! O, 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 o... E aí, o primeiro grito da noite, certo? Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho, eita desgrama Na hora dos estudantes é mais prava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Sanger Eu quero ver, eu quero ver Sanger Eu te ganhei lá no São João Eu lembro, não vai ter revanche Até porque você ficou desnorteada toda vez que eu fiz minha pante Tipo, você cria uma rivalidade Sabe que agora, mano, eu faço arte Que rivalidade é essa, mano? Sendo que só tem vitória da minha parte Eu faço rima, né, mano? Sabe que agora, mano, cê carrou O Diori vem rimando, sabe, mais insano Agora te apresento no palco, quem tá é o terror Eu conheço o seu vulgo bem Jéssica já acabou, igual o GW Jéssica já acabou Foi no flowzinho que agora rodou Ei, sabe, é presença Ei, 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 ei Oh, oh Eu não te odeio, o rap é a união Tá ligado, um dia cê ganhou, outro cê perde Sinceramente, cala sua boca e vai fazer um proerde Cê tá ligado que cê é uma bosta Ontem você ganhou Porque foi carregado, mas só falou bosta Por isso eu mostro proposta Rap faço de coração Cê tá ligado, não quero ódio Quero ajuntar meus irmãos Essa aqui é minha função Então você tá ligado Pau no seu cu arrombado E pau no cu também do Bolsonaro Aquele arrombado Maristas, primeiro round aí, família Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra Jéssiquinha Iori é uma sério, certo? Puxa o grito Jota Chama, chama, chama Você quer que eu esqueça ele, né? Deixa ele sempre puxar aquele que é facinho do sangue Caralho, o Gbzinho mandou solto brabo, hein? Pelo amor de Deus Obrigado, mano Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue E vocês querem ver Sangue Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver Sangue 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 Mata ele Pra mim é mó satisfação Dá aqui minha cara Você tá ligado, truta? Você não entende nada Ganhar ou perder Tanto faz pra mim Tá ligado? Moleque, rap, tinha um rim Eu dei uma travada Não dá nada Essa que é levada Rima intergalada Por isso que é a levada Esse beat até parou Até travou Mas tá ligado que sua cara só caô Por isso que eu chego Eu vou chegando no beat O bagulho é louco E eu vou até pra diniquite Até pra Dinamarca Pra mim cê é babaca Cê fala, fala, fala No final não entendi nada Tranquilo Faço verso agora Cê sabe que eu já te tiro Cê deu a cara tapa E sua máscara caiu Que problema Sua máscara caiu bem antes Do coronavírus Eu te conheço de antes Eu sei, eu sei É porque agora Eu faço freestyle com a compaixão É porque cê percebeu Que eu ganho de você Sem gritar muito alto E apelar pro baixo calão Funciona bem assim Isso que eu faço, mano Por isso eu vou rimar no compromisso Nos comentários dizem Jessiquinha, cala a boca Ela não calou Agora pra vocês Eu vim fazer isso Acho que você não cai Tranquila, faço verso Cê viu que agora Toma multidore Hoje cê perde Porque é nerd Terror tem nome Se chama Iori É isso, família Aê, cê é mais relógio Cê já sabe qual que é o esquema Essa com vontade pra um só Um rolinho de rima Quem gostou das rimas da Jessiquinha Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Iori Batalha de cerca Iori, próxima fase Parabéns aos MCs É isso, porra É isso, porra